Aqui nas cidades já houve várias audiências com esse mesmo tema. Essa questão do funcionamento da delegacia 24 horas é uma reivindicação antiga. Foi muito importante o delegado regional também falar que já apresentou uma solução, inclusive com a prefeitura municipal, para a gente melhorar a estrutura e o funcionamento para que no futuro a gente tenha o funcionamento real 24 horas. Com relação à vara, em 2019 foi criada uma vara de combate à violência contra as mulheres, mas ela acumula outras funções. Então, nessa audiência reforçou a necessidade de fazer a criação de uma vara exclusiva para dar celeridade aos processos de violência contra as mulheres, inclusive identificando e punindo o agressor. Nós já marcamos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça para levarmos essa reivindicação, para que a gente tenha nos próximos meses, até no ano que vem, uma vara exclusiva do Tribunal de Justiça que cuide somente da violência contra as mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto